Fala galera, eu vou ter o Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu vou te trazer um vídeo pra vocês, mas não qualquer vídeo. Estou trazendo aqui a luta completa de Yumen Sukuna versus o mundo, versus Gojo e versus todos os feiticeiros. Do começo ao fim, da ascensão à queda. Com todas as habilidades usadas nesse combate, explicadinhas. Pra você não ter mais dúvida de como monstros realmente existem. Então embarquem aí, se aventurem, vão fundo em uma das melhores lutas já escritas. Essa é a luta de Yumen Sukuna versus o mundo. Era Halloween e Gojo foi selado no reino da prisão. Ele ficou preso por aproximadamente 19 dias desde o Halloween. E finalmente foi solto no dia 19 de novembro de 2018, pela força combinada de Anjo e Togê. Porém, Gojo não apareceu na frente dos seus companheiros. Ele imediatamente teletransportou-se diretamente para onde Kenjako, Sukuna e Uralme estavam. Sem muitas palavras, Gojo atacou. Embora Sukuna tenha conseguido salvar a vida de Kenjako, Uralme quase foi morta por um único soco de Satoru Gojo. Como Gojo tinha outros assuntos para resolver, a luta final entre a dupla mais forte, Sukuna e Gojo, foi marcada para o dia 24 de dezembro de 2018, deixando cerca de um mês de planejamento para Satoru e os feiticeiros. Mas mais do que isso, tornando tudo mais simbólico, pois dia 24 de dezembro, o dia da luta, completaria exatamente um ano da morte do seu amigo, Suguru Gueto. Sem muita cerimônia, Sukuna aceitou. E Gojo afirmou confiante que ele venceria. Os dois combatentes partiram para se preparar para o derradeiro dia da luta, cada um a sua maneira. Seria um mano a mano entre os dois mais poderosos feiticeiros da Era Antiga e da Nova Era. E ambos precisavam de tempo para se preparar. Sukuna, que havia conseguido 19 dedos, se preparou consumindo seu cadáver mumificado da Era Rian para compensar a falta do 20º dedo, pois ele precisaria de todo o poder que pudesse reunir para essa luta. Todos os outros também se prepararam conforme apropriado para eles. Os poderosos da Jujutsu Hague, a escola, como Yuta, Maki, Yuji e todos os outros, treinaram o mais duro que puderam. Kenjaku começou a voltar os seus olhos para eliminar o resto dos jogadores no seu jogo de abate. E Satoru Gojo traçou estratégias com o restante da equipe da escola de Jujutsu. E essa estratégia se iniciou com Gojo massacrando todos os superiores da sociedade de Jujutsu para garantir que Gakuganji pudesse assumir o controle. Enquanto isso, um plano B foi pensado por Yuta Okotsu. Fazer Rika consumir o corpo de Kenjaku para copiar a sua técnica de troca de corpos e com isso usar o corpo de Satoru Gojo como um último recurso. Mas claro que isso não aconteceria. Gojo prometeu que venceria e por isso era um plano B. E então, a batalha pelo destino da sociedade Jujutsu começou oficialmente no dia 24 de dezembro de 2018. O primeiro golpe foi um vazio roxo massivo de Gojo com 200% de potência. Um golpe sem precedentes, apresentando uma força formidável. Em Jujutsu Kaisen, a técnica do vazio roxo de Gojo não é apenas uma incrível demonstração de poder. É uma profunda personificação das filosofias, nuances históricas e complexidades conceituais que sustentam as práticas de Jujutsu da família Gojo. De acordo com a tradição, o roxo é uma colisão do infinito. Uma potente técnica secreta de extensão conhecida apenas pelos membros selecionados da família Gojo. O processo incorpora conceitos de movimento e reversão sintetizando-os em realidade. O lapso azul que basicamente funciona como um imã que pode atrair coisas e a reversão vermelha que pode fazer oposto. Ela repele as coisas. São dois infinitos opostos, mas quando combinados, criam o vazio roxo. Uma massa imaginária de vácuo que oblitera tudo em sua trajetória. Porém, antes de liberar o vazio roxo em Sukuna, Gojo recita um conjunto de cânticos. Nove cordas, luz polarizada, corvos e chimio entre frente e trás. Os elementos aparentemente aleatórios desse canto servem inicialmente como um elo muito profundo com a cultura e a história do Japão. Bem como a mecânica intrínseca de sua técnica de Jujutsu. Mergulhando nas profundezas desse cântico, Satoru Gojo entoa quatro frases chaves que carregam essa intricada rede de significados e referências. Adicionando camadas de complexidade a esta técnica já formidável. Primeiro, nove cordas. Não é uma sequência aleatória de palavras, mas uma referência a Kyushu, que foi historicamente considerada uma porta de entrada cultural para o Japão devido a sua proximidade com a Ásia. Essa frase pode representar as raízes ou o início do Japão e sua cultura, simbolizando a conexão de Gojo com sua linhagem cultural. O próximo termo, luz polarizada, carrega conotações científicas. Em óptica, luz polarizada é um estado onde as ondas de luz oscilam em um único plano. Poderia simbolizar a utilização da energia amaldiçoada por Gojo e seu controle refinado sobre suas propriedades. Essa frase, juntamente com nove cordas, cria uma harmonia de história e ciência. Um testamento essencial e atemporal do Jujutsu. Corvos e Shimyō carregam uma ressonância espiritual, já que corvos ocupam um lugar especial no folclore japonês com criaturas divinas que trazem boa sorte. Enquanto Shimyō se refere a uma coleção de cânticos budistas. Um testamento sonoro de fé e devoção. Essa frase pode representar a proteção divina oferecida a Gojo, sugerindo que sua técnica é mais do que apenas força bruta. É uma comunhão espiritual invocando o favor divino. E finalmente, a frase, um intermediário entre frente e trás, pode ser vista como uma metáfora para a dualidade inerente de cada aspecto da existência. Incluindo técnicas de Jujutsu. É um tema prevalente nas obras de Akutami, Vida e Morte, Criação e Destruição, Azul e Vermelho. A colisão desses aspectos dicotômicos, o intermediário, resulta no roxo vazio. O equilíbrio perfeito dos opostos, espelhando o conceito do Yin e do Yang. Esses elementos não são meramente componentes de um cântico. Eles encapsulam a base filosófica da técnica de Gojo e sua profunda compreensão da sabedoria de sua família em Jujutsu Kaisen. Portanto, o vazio roxo é um espelho que reflete a compreensão abrangente de Gojo das raízes do Jujutsu, influências históricas e as complexidades mecânicas da técnica secreta do seu clã. Para aumentar ainda mais o poder de Gojo, ele acabou impulsionado pela técnica inata de Uta Rime, chamada Solo Proibido. Ela amplifica temporariamente a energia amaldiçoada de qualquer feiticeiro dentro do alcance, elevando ela a 120%. Isso empilhou ainda mais com a música de Gakuganji que estava tocando, que também servia como um buff para aumento de habilidades. O resultado? Um vazio roxo de 200% impulsionado. Gojo estava em Shibuya quando disparou esse golpe em direção a Sukuna, que estava do outro lado da cidade. Na verdade, em outra cidade. Sukuna estava em Shinjuku. O resultado desse roxo monstruoso é que ele rasgou 4.6 quilômetros de distância entre Shibuya e Shinjuku, obliterando prédios, ruas e o arranha-céu que Sukuna estava esperando Gojo. Embora isso tenha destruído os dois braços reforçados de Sukuna, ele foi capaz de se regenerar usando a técnica de maldição reversa. Uma técnica ao qual vai ser muito utilizado durante todo esse confronto. A técnica reversa é um tipo especial de técnica amaldiçoada que pega energia amaldiçoada que é inerentemente negativa e a reverte em energia positiva. É uma técnica muito complexa e é usada principalmente para se curar. Era a hora do mano a mano. Os dois provocam um ao outro, com Gojo chamando Sukuna de desafiante na luta, enquanto Sukuna consiste em chamar Gojo de um mero peixe para ser cortado na sua tábua. Após algumas trocas de socos e golpes sem muitos efeitos, os dois finalmente expandem seus domínios ao mesmo tempo. A expansão de domínio é uma técnica de barreira que é considerado o auge da feitiçaria Jujutsu. Ela constrói um domínio inato dentro de uma barreira que é inundada com sua técnica amaldiçoada inata. Imaginem uma esfera se fechando em volta de você e uma dimensão de bolso se formando dentro dela. Dentro de uma expansão de domínio, todas as técnicas amaldiçoadas do usuário que a conjurou são melhoradas. Ao ponto de, se você ativar a sua técnica, ela tem um acerto garantido no seu alvo. Gojo tem um vazio ilimitado, que como acerto garantido, pode fritar o cérebro de alguém. Já que ele pode jogar toda a informação do universo dentro de sua cabeça em apenas uma fração de segundo. Já Sukuna com seu Santuário Malévolo pode disparar milhões de cortes com acerto garantido. E então, assim que o vazio ilimitado se choca com o Santuário Malévolo, tem uma reviravolta acontecendo aqui. Deveras chocante, pra não dizer menos. É revelado que Sukuna pode expandir seu domínio de uma maneira diferente. Ele pode fazer o Santuário Malévolo sem o cercar com uma barreira. Isso deveria ser impossível, mas, infelizmente, é provado ser verdade pra esse feiticeiro que ignora as leis da feitiçaria. Uma expansão de domínio normal, ou seja, com barreiros, por dentro ela é praticamente indestrutível. Mas, ela acaba deixando uma fraqueza. A sua área externa é como uma casca de ovo. Ela é suscetível a ser destruída, já que o foco total é interno. Então, como o Santuário Malévolo se estendeu por fora da barreira de Gojô, isso permitiu que Sukuna acertasse o domínio de Gojô, bombardeando essa casca externa do seu domínio. Isso leva Sukuna a cortar o pescoço de Gojô com seus acertos garantidos. Os cortes restantes foram curados pela técnica reversa de Gojô, mas isso não duraria pra sempre. O teletransporte de Gojô não era uma opção porque dependia da sua técnica ilimitada. Gojô usou um domínio simples pra conter os golpes restantes do Santuário Malévolo. Um domínio simples nada mais é do que uma defesa dentro de uma expansão de domínio. O feiticeiro não pode se mover, mas não recebe os acertos garantidos. É como um escudo, mas essa foi uma tática de protelação. E Gojô contra-atacou atraindo Sukuna com técnicas de corpo a corpo, usando então o vermelho para jogá-lo em direção ao seu santuário e com isso quebrar a expansão de domínio. Esse contra-ataque deu a Gojô algum espaço para respirar. E isto marcou o ponto em que a luta entre Gojô e Sukuna começou a esquentar. Gojô começou a combater as vantagens esmagadoras de Sukuna, também requerendo muito mais aplicações de suas técnicas. Já que é aqui que ambos começam a fazer coisas impossíveis e que ignoram as lógicas e a física geral do mundo de Jujutsu. Os dois mudam as condições dos seus domínios. Sukuna usa um voto vinculativo e com isso ele consegue tocar Gojô diretamente para tentar anular aquela barreira que o infinito cria. Mas Gojô, que forma muito inteligente, diminui a área externa da sua expansão de domínio para o tamanho de uma bola de basquete. Com isso, ele aumenta a durabilidade dessa casca externa e ele pode continuar a bombardear Sukuna com golpes, socos e claro, o seu vazio ilimitado que acaba atingindo Sukuna, só que Mahoraga é então invocado. O general Mahoraga é a invocação suprema das 10 sombras de Megumi. Como Sukuna estava em seu corpo, ele conseguiu dominar o Shikigami mais poderoso de todos. O resultado é que surge um impasse. Sukuna destruiu o domínio de Gojô por fora e Gojô danificou uma pequena parte do cérebro de Sukuna ao ponto dele não conseguir manter o seu domínio de pé. A barreira de Gojô durou 3 minutos, durante os quais Gojô teve certa vantagem física. Os dois então começam a trocar golpes usando detritos e seus punhos e sua velocidade enquanto Gojô tenta deduzir qual era a estratégia de Sukuna pensando em como ele poderia ter usado as 10 sombras ou o general Mahoraga dentro do domínio e encerrado a luta rapidamente, mas optou por não fazer. Gojô estava em vantagem. Parecia que venceria uma batalha de domínio puro sem amplificação de domínio de Sukuna. Os dois domínios são expandidos e então explodidos novamente. Mas a segunda expansão de domínio pega Sukuna, já que Gojô foi mais veloz em 0,01 segundo. E com isso ele consegue utilizar a sua técnica reversa não apenas para curar os ferimentos, mas para recarregar as suas técnicas amaldiçoadas que foram queimadas, que foram gastas. Assim como o jogo onde você pode usar técnicas de forma limitada. Gojô começou a usar a técnica reversa para recarregar elas. E por conta dessa diferença centesimal de segunda, ao qual Gojô criou com uma certa vantagem, o vazio ilimitado ativa e o santuário malévolo entra em colapso. Gojô destrói o coração imobilizado de Sukuna e então parte para a matança. Mas Mahoraga é convocado para ajudar Sukuna novamente. Em um feito que se poderia chamar de impossível, o general Mahoraga de alguma forma já conseguiu se adaptar ao vazio ilimitado quando ele começou a lutar contra Satoru Gojô. E isso deveria ser impossível. Como uma boa explicação é necessária sobre como Mahoraga foi capaz de se adaptar tão rapidamente, precisamos primeiro conhecer o general. O poder mais notório do general divino é a adaptação a todo e qualquer fenômeno tornado visível através do giro da roda acima da sua cabeça. Se o general Mahoraga for atingido por um ataque específico, a roda faz um clique, ela gira. Assim que o ataque é analisado e Mahoraga então se adapta. Se seu adversário usar a mesma técnica novamente, Mahoraga vai contra-atacá-lo a partir de então. E aqui, para Gojô, os dois efeitos da expansão de domínio se cancelaram um ao outro cinco vezes. A sacada de Sukuna, porém, é genial. Ele recebeu os danos enquanto mantinha Mahoraga invocado e oculto pelas sombras. E é mostrado porque ele é um verdadeiro monstro. Os danos que deveriam matá-lo, na verdade, não foram recebidos por seu corpo. Ele direcionou tudo isso para a alma de Megumi. O dano da adaptação de Mahoraga foi todo para a alma de Megumi. E Sukuna forçou Megumi a se adaptar ao vazio imitado usando as dez sombras. Embora Gojô se gabe de poder abrir seu domínio novamente e a ajuda de Sukuna seria anulada, infelizmente isso não funciona. Gojô levou também muito dano ao seu cérebro ao ficar refrigerando suas habilidades de cura. Enquanto provocava Gojô e o chamava de medíocre, Sukuna percebeu tarde demais que também havia sofrido o mesmo dano cerebral. As expansões de domínio, por enquanto, foram tornadas impossíveis para ambos que estavam com seus cérebros danificados. Já que as expansões de domínio estavam fora de questão, Sukuna e Gojô voltam à boa e velha troca de socos. Os principais detalhes dessa parte da luta são os seguintes. Os socos de Gojô são aprimorados pelo Azul, que dobra o dano, já que ele atrai Sukuna em direção aos seus golpes. Hoje, Sukuna se batem forte com golpes físicos e então os dois percebem a roda de Mahoraga girando de novo. Foram necessários cinco conflitos de expansão de domínio para ele se adaptar ao vazio ilimitado. Porém, a roda gira três vezes e precisa girar mais três giros para se adaptar ao infinito de Gojô. Isso não parece incomodar Satoru, dizendo confiante que ele matará Sukuna antes que isso aconteça. Todos os outros, por outro lado, estão preocupados que Gojô mate Sukuna e, claro, Megumi no processo. Há dois pontos de virada nessa luta. Gojô e Sukuna vão um contra o outro, com Gojô usando o Azul principalmente para distrair o vermelho ao qual ele lançou. E Sukuna acaba sendo colocado na defensiva com uma amplificação de domínio, que também funciona como um escudo que anula habilidades. Porém, a diferença é que a amplificação de domínio se adapta às técnicas. Inclusive, ela pode passar o escudo invisível que o infinito cria para Gojô. Sukuna, porém, subestima o vermelho que foi disparado por Satoru Gojô. E ele usa o Azul para mover o vermelho, atrasando a sua explosão. E com isso, se aproveita para acertar um enorme Black Flash que deixa Sukuna à beira da inconsciência. Black Flashes ou Flash Negros são golpes críticos. Eles acontecem quando o Feiticeiro, no momento do impacto do golpe, libera a sua energia amaldiçoada. Isso tem que ser feito em uma fração de segundo e por isso é extremamente raro, mas ao mesmo tempo é um poder extremo. Além de dobrar o seu dano, ainda deixa o Feiticeiro em um estado de êxtase espiritual, operando a 120% da sua energia. Entretanto, a roda de Mahoraga gira enquanto Sukuna cai e faz com que Mahoraga comece sua luta contra Satoru Gojô, cortando seu braço. Gojô estava ficando cansado, seus ferimentos estavam cicatrizando mais lentamente e sua produção de energia estava decaindo. E Gojô continua a se mover e a lutar ardualmente. E Gojô se lembra explicitamente de sua derrota nas mãos de Toji e Fushiguro, mas agora ele está cheio de realização e satisfação ao invés de desespero como aconteceu nesse combate. A luta é pesada e brutal, já que Gojô é superado em números, tanto por Mahoraga, por Sukuna que voltou e agora por vários Shikigamis que são invocados se valendo da técnica das 10 sombras. O mais proeminente deles é o Nuê na totalidade, quando uma sombra é destruída é usada então a totalidade, aonde essa sombra se funde a uma outra. E o Sukuna invoca aqui uma quimera chamada Agito, que pressiona Gojô continuamente ao lado do general Mahoraga. Sukuna também continua aparecendo na sombra de Gojô e ele afirma que se Gojô usar um vazio roxo nesse momento, pela sua falta de energia, ele provavelmente morreria também. Mahoraga consegue cortar o braço direito de Gojô fora e embora isso seja um problema, Gojô se adapta usando o Azuna a potência máxima para destruir Agito e começa a restaurar seu braço com sua técnica reversa. Embora Mahoraga tivesse o seu ralo, sua roda giratória no poder máximo, Gojô ainda tinha 41 segundos restantes para que seu vazio roxo pudesse ser recarregado e usado novamente. Usando de sua sagacidade, black flashes sucessivos, Gojô então força o suficiente para continuar a se envolver no combate. Ele começa seus encantamentos e produz o vermelho, mas o joga para o alto ao invés de direção de Mahoraga ou Sukuna. Gojô então usou o campo de atração do Azul para impulsionar e interceptar Mahoraga. Com a tentativa de Sukuna de interceptar tanto o vermelho disparado e o azul falhando, ambos se combinam em um vazio roxo que explodiu. A explosão desintegrou o general Mahoraga e feriu Sukuna gravemente. Gojô também acabou ferido, mas pela distância ele teve menos danos. Mas Kuzakabe que estava assistindo a luta comentou com otimismo que Gojô havia recuperado a sua produção de energia amaldiçoada e havia vencido Sukuna. Gojô cumpriu sua promessa, ele venceu a luta. Pelo menos era o que todos achavam, pois para choque total vemos que Sukuna estava na verdade usando a adaptação de Mahoraga como um modelo para violar o infinito muito antes de Gojô perceber. A adaptação inicial de Mahoraga mudou os atributos da sua energia amaldiçoada para negar o infinito, a barreira protetora de Gojô. Algo que Sukuna não conseguia fazer sozinho. Sukuna esperou até a segunda adaptação de Mahoraga que não era um golpe voador, mas uma expansão de alvo de Mahoraga. O golpe não tinha como alvo Gojô, mas todo o espaço e o mundo ao redor deles. Sukuna usou esse modelo para expandir o alvo do seu desmantelamento para cortar o próprio mundo sem levar em conta o infinito. O golpe de corte do mundo de Sukuna dividiu Gojô horizontalmente, cortando completamente a metade superior do seu corpo. Satoru Gojô é morto e Sukuna sai vitorioso na batalha do mais forte. Sukuna elogia Gojô por sua performance. Ele chama Gojô de magnífico e jura para sempre se lembrar dessa luta. Gojô então morre e passa seus momentos finais de vida em uma fantasia com seus aliados caídos, incluindo o Suguru Ghetto. Ele não se arrepende e gostou muito de lutar o máximo, apenas achando uma pena que Sukuna não tenha conseguido fazer o mesmo. Satoru Gojô encontrou paz e satisfação em seu fim, mas seus aliados devem continuar lutando pelo destino do mundo. Eles então entram em ação sem perder tempo, lamentando Gojô. O primeiro a enfrentar Sukuna é o deus do relâmpago, Hajime Kashimo. Sukuna fica exultante após aproveitar a batalha com Gojô e diz a Kashimo que ele não tem o direito de estragar o seu momento. Enquanto o Kashimo luta contra Sukuna, o Rei das Maldições revela o presente que Yoruzu, sua amada, havia deixado para ele na hora da morte. O Kamutoke, uma ferramenta amaldiçoada que descarrega eletricidade. Kashimo então ativa sua técnica inata, a besta mítica de Ambar, onde ele reconstrói a carne do seu corpo para manifestar fenômenos de eletricidade. Ele converte isso em energia amaldiçoada. O corpo de Kashimo ultrapassa em muito o reino dos humanos ao usar essa técnica suprema. Mas ela só pode ser usada uma vez antes que a sua carne entre em colapso. Eventualmente ele domina Sukuna, forçando inclusive o Rei das Maldições a assumir a sua forma original devido aos ferimentos que recebeu da sua luta contra Gojô. Sukuna da Era Rei An finalmente desperta. E Sukuna começa então a dominar Kashimo, derrotando ele com seus quatro braços. Ele então começa a cantar enquanto usa o desmantelar. Kashimo reconhece que aquele era o mesmo golpe que matou o Satoru Gojo. O golpe que corta o mundo. Sukuna conversa brevemente com Kashimo sobre Yoruzu. Sobre como ela poderia ter feito melhor pregando amor para Kashimo ou Satoru Gojo. Embora Sukuna diga que não há muito mais que eles possam entender, ele pergunta se Kashimo era forte e começa a socá-lo repetidamente. Enquanto Kashimo é levado pelos ataques de Sukuna, ele então começa a usar seus golpes cortantes e os molda em uma grade para cortar Kashimo. Matando o antigo feiticeiro. Após a derrota e a morte de Hajimo e Kashimo nas mãos de Sukuna, era a vez de Higuruma e Yuji chegarem ao campo de batalha para lutar contra o Rei das Maldições. Acontece que quando os feiticeiros estavam planejando seu ataque antes da batalha do mais forte, Higuruma se ofereceu para lutar contra Sukuna usando a espada do carrasco caso Gojo e Kashimo perdessem. A habilidade de Higuruma é conjurar um tribunal com um juiz Shikingami, onde Higuruma faz acusações ao seu oponente e ele pode se defender. Dependendo da defesa e das acusações, algumas penas podem ser dadas pelo juiz que vão desde o confisco de habilidades, chegando até mesmo a pena de morte. Que é quando Higuruma invoca a espada do carrasco, uma espada que mata qualquer coisa que ela tocar. No entanto, após muita deliberação, os feiticeiros e seus planejamentos chegaram a uma conclusão que as chances do Shikigami de Higuruma, o juiz, acusar Sukuna de um crime que poderia garantir uma pena de morte eram muito baixas para serem viáveis. No entanto, o Yuji propôs uma maneira possível de garantir uma pena de morte. Refazer seu próprio julgamento quando o juiz o acusou do massacre em Shibuya e ter Sukuna adicionado agora como um correu. Essa ideia foi aceita pelos feiticeiros e se tornou seu plano de batalha contra Sukuna. Após Higuruma e Yuji sobreviverem a troca inicial de golpes contra Sukuna, Higuruma ativa então a sentença mortal e incluiu com sucesso Sukuna no seu julgamento. As acusações e evidências permaneceram as mesmas, garantindo seu sucesso em chegar a um veredito de culpado para Sukuna, colocando sobre ele a pena de morte. Intrigado pela espada do carrasco, Sukuna interrompeu a explicação de Hiromi sobre as regras do seu julgamento e aceitou as acusações. O juiz deu o veredito, confisco e pena de morte. Armado então com a espada do carrasco e tendo confiscado a técnica amaldiçoada de Sukuna, o deixando em defeso, a vitória estava aparentemente garantida para Higuruma e Yuji. No entanto, algo estava errado quando Higuruma sentiu a premonição da morte. Kuzakabe, Shouzo e Takuma foram imediatamente teletransportados para o campo de batalha quando uma enxurrada de golpes de Sukuna feriu Hiromi, Higuruma e Kuzakabe. Para o azar dos feiticeiros, o alvo do confisco de habilidade do juiz é aleatório e ao invés de confiscar o desmantelar de Sukuna, o juiz, para o azar deles, pegou a ferramenta amaldiçoada que Sukuna segurava. Como uma ferramenta amaldiçoada é considerada uma técnica, eles deram azar. A ferramenta foi confiscada ao invés de desabilitar o santuário de Sukuna. O juiz confiscou seu Kamutoke, Higuruma ignora os golpes e continua lutando contra Sukuna, tentando prevalecer a pena de morte. Enquanto Sukuna fica ainda mais impressionado com o talento de feiticeiro e a amplificação que ele vem demonstrando conforme a luta continua. Yuji tenta interferir, mas Sukuna despacha ele novamente, descrevendo ele como um chato e usa desmantelar para cortar os dois braços de Higuruma. Ele fez isso para testar se o feiticeiro podia usar técnicas amaldiçoadas reversas e Higuruma consegue usar e procurar seu braço e tenta golpear Sukuna com a espada do carrasco. Mas para sua surpresa, Sukuna corta uma das suas mãos que foi atingida pela espada, só que ele faz isso antes que a técnica pudesse funcionar. Ele então golpeia Higuruma com um golpe letal antes que ele morresse e Higuruma joga a espada do carrasco para Yuji, confiando a ele a tarefa de derrotar Sukuna. Seu corpo foi então levado e teletransportado por Uiui que possuía técnicas de teletransporte. Fora da batalha dos mais fortes, Yuta conseguiu matar Kenjako. Ele cortou sua cabeça, mas não antes que o feiticeiro conseguisse executar seu plano de backup e de iniciar a fusão da humanidade com Tengen. Depois, Yuta fez Rika consumir o cadáver de Kenjako para copiar sua técnica inata de possuir corpos. E na sequência, Yuta e Rika fornecem apoio a Yuji na luta de Sukuna. Yuji não consegue fazer uso da espada do carrasco e com isso acaba se sendo forçado a Yuta utilizar a sua expansão de domínio que é então revelada. O amor mútuo autêntico. O domínio de Yuta é um campo de estruturas em formas de cruz repletas de inúmeras katanas. Yuta pode empunhar qualquer uma das katanas e ativar técnicas amaldiçoadas que foram copiadas por Rika sem quaisquer restrições. Uma técnica amaldiçoada copiada também serve como o efeito certeiro do seu domínio. Yuta, Rika e Yuji continuam a pressionar a fronteira da alma de Sukuna e Megumi para separar os dois. Como Yuji teve Sukuna dentro do seu corpo e era uma outra alma, ele aprendeu a ler os contornos das almas dos outros e com isso ele pode disparar socos direto nesse limiar. Cada golpe faz com que Sukuna estremeça momentaneamente pois o foco não é o dano físico e sim a sua alma. Sukuna questiona Yuta e Yuji em como eles ficaram tão fortes de um mês para o outro, melhorando sua força e energia amaldiçoada ao qual Yuta responde que eles trapacearam. Pensando consigo mesmo que não fosse pelo esforço de Gojo, Sukuna ter eliminado ele e Yuji. Yuta então revela que copiou a técnica clivar e desmantelar de Sukuna e usa no Rei das Maldições para sua surpresa. Yuta revela que ele comeu o último dos 20 dedos amaldiçoados de Sukuna para copiar sua técnica e Sukuna foi atingido repetidamente por Yuji. Sukuna então retalha com cortes no peito de Yuji fazendo ele cuspir sangue no seu rosto. Yuta, Rika e Yuji então aplicam mais pressão fazendo com que Sukuna comece a derrubar a sua cesta de vime Oka. É uma forma de domínio simples, funciona do mesmo jeito, mas é uma versão arcaica da Era Reiã, ok? Uma barreira aonde Sukuna não pode se mover, mas se defende de técnicas amaldiçoadas. E ele faz isso em uma tentativa de conseguir preparar e carregar o seu corte do mundo. Yuta no entanto percebeu e pensou consigo mesmo em saber o que estava prestes a fazer. Enquanto Rika e Yuji seguravam os quatro braços de Sukuna, Yuta foi arrancar a segunda boca do corpo monstruoso de Sukuna incapacitando ele de fazer cânticos para lançar então o golpe que corta o mundo. Yuta foi então atingido com cortes, mas eles foram significativamente enfraquecidos por conta dos danos de Sukuna permitindo que ele avançasse. O sangue cuspido por Yuji então irrompe no rosto de Sukuna e seu quarto braço é cortado permitindo que o domínio de Yuta ativasse outra habilidade copiada, a escada de Jacó. A técnica amaldiçoada de anjo permite a extinção, a anulação de toda e qualquer técnica amaldiçoada. E como Sukuna é uma maldição, esse golpe é letal para ele. Se aproveitando de Sukuna tentando contornar esses danos, Yuji conseguiu acessar a barreira da alma de Megumi e Sukuna apenas para descobrir que Megumi havia perdido a vontade de viver. Sukuna se aproveitou dessa chance para usar o corte do mundo, cortando Yuta e Rika diretamente enquanto fere também gravemente Yuji. Eis que o Coringa entre cena, Maki Zenin, se valendo da sua restrição celestial que aumentava seus limites físicos a níveis divinos, ela pode se mover de forma oculta porque não tem energia amaldiçoada para ser rastreada. E com isso, ela esfaqueia o coração de Sukuna com uma ferramenta amaldiçoada, o que força Sukuna a partir daquele ponto a ficar usando energia reversa para curar seu coração sem parar. Maki, porém, é jogada longe por um Black Flash de Sukuna. E o corpo de Yuta é então levado por uma Rika chorosa até ser transportado de volta para a sede pelos poderes de Uiui. Enquanto Maki e Sukuna lutavam, Kuzakabe e Takuma tentaram atacá-lo de surpresa enquanto ele estava em um prédio. Embora eles tenham despachado Takuma e impedido Kuzakabe de atacá-lo com uma ferramenta amaldiçoada de Nanami que garante acertos críticos, depois que a Maki foi derrotada por Sukuna, o Kuzakabe pensou consigo mesmo horrorizado que ele era o último a ficar de pé e como ele teria que ser o único a lutar contra Sukuna. Kuzakabe é considerado o melhor feiticeiro de Graon e ele faz isso sem ter nenhuma técnica inata. Ele é um mestre da esgrima e do controle do seu domínio simples, o que ele usa para interceptar os golpes recebidos de Sukuna. Porém, ele nota que um dos golpes foi lançado sem nenhum sinal de mão do Rei das Maldições. Kuzakabe percebe então que Sukuna vai tentar usar o seu corte do mundo e parte para ofensiva, aumentando a pressão sobre Sukuna e pensando consigo mesmo sobre por que estar lutando tanto. Ele então descobriu, ele precisava terminar essas coisas sabendo que se não fizesse seus alunos seriam mortos. Kuzakabe em uma tentativa de perfurar o coração de Sukuna vê sua lâmina facilmente capturada pelo Rei das Maldições que então corta Kuzakabe derrotando. O corpo de Kuzakabe é então resgatado por Uyui, com o jovem feiticeiro teletransportando ele de volta para a sede. Durante o mês de preparação de luta de Gojo e Sukuna, podemos ver que Miguel foi encontrado por Larui e Iuta que pediram para ele ajudar na luta contra o Rei das Maldições caso Gojo fosse derrotado. Miguel recusou veementemente, não querendo lutar contra uma fera como Sukuna. Mas no fim, ele concordou com o pedido de Larui com a condição de que eles lutariam somente depois que Sukuna não pudesse mais usar sua expansão de domínio e depois que Gojo e Iuta fossem derrotados. Nesse meio tempo, Uyui estava se tornando uma pedra no sapato para Sukuna, que então decide mirar no jovem para que ele pare de resgatar os corpos no campo de batalha. Mas Miguel chegou bem na hora para resgatar Uyui antes que Sukuna pudesse matá-lo. Miguel e Larui então se preparam para lutar contra Sukuna, desviando de seus golpes e ativando a técnica amaldiçoada para amplificar suas habilidades físicas. Com ela ativa, ele trocou golpes com o Rei das Maldições antes que os outros feiticeiros de Jujutsu intervissem para ajudar. Quando Larui foi atingido por um Black Flash de Sukuna, Miguel o ajudou a se levantar e se preparou para recuar com ele da batalha. Mas Larui, antes de recuar, queria contribuir mais. Ele então usa uma extensão da sua técnica amaldiçoada que captura o coração de forma muito inteligente. Sua habilidade força seu oponente a ter ele como foco, como atenção. E com isso, ele agarrou a atenção de Sukuna, forçando momentaneamente o Rei das Maldições a olhar para ele, permitindo assim que Yuji atacasse Sukuna com mais um Black Flash. Após fugir a uma boa distância, Miguel elogiou Larui por suas ações, que respondeu que estava se sentindo perto da morte. No entanto, Miguel de repente entra em pânico ao sentir algo na direção da batalha. É revelado que Sukuna estava ativando um santuário malévolo. Mesmo não conseguindo utilizar isso na sua totalidade, ele optou por abrir seu domínio de forma incompleta. Shouzô, porém, entra na batalha para ajudar Yuji. Quando Shouzô tentou lançar uma supernova no Rei das Maldições, após seu terceiro Black Flash ser acertado em uma maqui que tentou mais uma vez uma investida, Sukuna consegue passar por Shouzô mais rápido do que seus próprios golpes, jogando e acertando ele com mais um Black Flash. Shouzô conseguiu endurecer seu sangue em forma de armadura, reduzindo bastante o dano. Yuji, então, voltou para lutar contra Sukuna. Sukuna longe de Shouzô que instruiu seu irmão mais novo a usar o sangue perfurante, uma técnica que ele acabou aprendendo durante o seu treinamento. Depois que Sukuna ativou o santuário malévolo incompleto, Shouzô usa um domínio simples para reduzir bastante os danos cortantes, embora ele estivesse mais preocupado em proteger Yuji. Sukuna, porém, agora usa a sua chama divina, sua flecha de fogo suprema. E essa técnica só pode ser usada depois que ele executa o desmantelar e clivar. E por isso ele ativou um santuário malévolo incompleto, apenas para conseguir preparar a chama divina. E ela é devastadora. Com Shouzô sabendo que o calor da chama divina de Sukuna resultaria em descompressão e sobrepressão dentro do seu domínio simples, que mataria todos que estivessem dentro dele, Shouzô correu para formar uma barreira de sangue para proteger Yuji ao custo da sua própria vida. Em uma visão, Yuji e Shouzô conversam um com o outro, com Shouzô se desculpando por ser um mau professor e refletindo que é natural que o bom mais novo supere o mais velho. Com Yuji não vendo isso como uma razão para o seu irmão perder a vida, Shouzô finalmente faz as fases com sua morte. Mas não antes de Yuji expressar gratidão a Shouzô por estar ao seu lado durante os tempos difíceis quando ele mais precisava. Shouzô agradece a Yuji por ser seu irmão mais novo uma última vez, com Yuji agradecendo a ele pelo mesmo. Depois que Shouzô cria essa barreira ao redor de Yuji e se sacrifica, é a vez de Aoi Todô correr em direção a Yuji, assegurando-lhe que os outros provavelmente estão seguros. Todô e Yuji correm então para a batalha juntos. Aoi Todô revela que substituiu seu braço perdido por um vibra-slap e mudou as condições do seu bug-wug de um tapa para um golpe desse brinquedo, permitindo agora que ele execute 50 trocas de posição por segundo. Junto com isso, Todô fez um voto vinculativo que permitiu trocar vários alvos e expandir o alcance da sua técnica. Além disso, com a ajuda de Yuta, Todô refinou ainda mais a sua habilidade, o que lhe permitia agora resgatar seus aliados feiticeiros presos dentro do Santuário Malévolo. Aoi Todô começou então a demonstrar o avanço do bug-wug em Sukuna, trocando suas posições com Yuji, para que eles pudessem atacá-lo de forma completamente aleatória. Sukuna consegue pegar aoi Todô de surpresa depois que ele pula no ar durante uma troca, mas se concentra novamente em Yuji. Yuji então joga uma pedra em direção a Sukuna, tendo sua posição trocada apenas para dar um chute na cara do Rei das Maldições. E antes que Sukuna possa retalhar, suas posições e as de Yuji foram trocadas por Todô novamente, permitindo que Yuji acertasse mais e mais golpes. Sukuna então muda de tática, assumindo que no auge do foco de Yuji, aoi Todô blefaria uma troca do bug-wug e se preparou para atacar após o blef. No entanto, aoi Todô havia planejado um blef triplo, esperando que um dos corvos de Meimei aparecesse no campo de batalha e com Sukuna mordendo a isca quando ele tentou atacar a posição dos corvos. Esperando uma troca ali, ele se depara com o blef. Aoi Todô zomba do Rei das Maldições antes de Yuji atingi-lo com um enorme black flash. Porém, o que chocou Sukuna não foi esse golpe, foi ver alguém andando entre as nuvens de poeira em sua direção. Aquele não era outro, senão o próprio Satoru Gojo. Fora de combate, depois que Yuta foi levado por Uyui, vemos que Yuta é tratado por seus ferimentos fatais, mantendo a consciência apenas devido a Rika. Ele diz a Shoko que tem habilidades médicas para executar o seu plano de recurso final, usar o corpo de Satoru Gojo com a técnica copiada de Kenjaku. Shoko diz a ele que uma vez que seu cérebro seja trocado, colocado no corpo de Gojo, ele deve usar a sua técnica reversa amaldiçoada no máximo, porque o corpo de Gojo, apesar de ter sido costurado, ainda tinha os danos do corte. E voltando ao campo de batalha, agora no corpo de Gojo, Yuta retorna para assombrar Sukuna. E ao ver o padrão de pontos em sua cabeça, Sukuna percebe que era Yuta, residindo dentro do cadáver de Gojo, e ficou impressionado e em êxtase ao ver que Yuta tinha ido tão longe. Yuta e Sukuna então ativam o Santuário Malévolo e o vazio limitado dos seus respectivos domínios. Usando o método de Gojo de lidar com o Santuário Malévolo, Yuta implantou uma barreira encolhida para suportar os efeitos do domínio de Sukuna pelos próximos 3 minutos. Ele tenta puxar Sukuna usando o azul, mas é pego de surpresa quando o Rei das Maldições ignora o seu infinito, que então conteve seus braços e atinge o seu rosto. Yuta começa a perceber que Sukuna ativou a amplificação de domínio, aquela mesma que é usada para se defender, mas que também pode ignorar habilidades. Em outro lugar, vemos uma rica totalmente manifestada e embalando em lágrimas o corpo real de Yuta. Depois de conseguir se livrar e chutar Sukuna para longe, Yuta pensou no estado enfraquecido do Rei das Maldições, agora que suas mãos esquerdas e sua boca se foram, impedindo qualquer chance dele usar o corte do mundo. Enquanto Yuta presumia que tinha vantagem com o ilimitado, ele rapidamente se via lutando também para controlar o próprio corpo de Satoru Gojo, que não era tão fácil de ser aprendido assim. Após ele errar um azul, Sukuna aplica a pressão em Yuta, ao mesmo tempo que Yuta procura nas memórias de Gojo como utilizar o vazio roxo com precisão. Antes que Yuta pudesse terminar de recitar os cânticos para o roxo, ele é bombardeado com ataques do Rei das Maldições. Yuta então agiu em seu plano e usou o azul para puxar não Sukuna, mas um gravador que tinha o discurso amaldiçoado de Inumaki gravado nele. Tudo que Inumaki diz deve ser seguido. E ele diz, pare, forçando Sukuna a ficar parado no seu lugar. Yuta terminou então os cânticos para o roxo e se preparou para ativá-lo. Após o colapso das barreiras de Yuta e Sukuna, Yuta foi instruído por A8odo a disparar o roxo o máximo de vezes possível, enquanto ele e Yuji usavam o Bugi Wug para evitá-lo. No entanto, devido a expansão de domínio usada, Yuta acabou entrando em colapso após a técnica amaldiçoada de Kenjaku queimar muito mais rápido antes da marca de 5 minutos que ele tinha. Para o aborrecimento de Yuta, ele não tinha nem acesso a Rika e nem as suas cópias. E por extensão, ele não consegue finalizar a luta. Após o colapso das barreiras de Sukuna e Yuta, Yuji acaba atingindo Sukuna com mais um Black Flash. E ele parte para a ofensiva com a ajuda do Bugi Wug. E fragmentos de barreira de Yuta atingem o Rei das Maldições mais uma vez. Após detectar uma abertura, Yuji usou a habilidade que herdou do próprio Sukuna, o Santuário, ou seja, os cortes. E ele tem isso pelo tempo que o Sukuna passou dentro do seu corpo. Porém, mais uma vez, ele não mira no físico, e sim na barreira de alma de Sukuna em uma tentativa de despertar mais uma vez a alma de Megumi. Fazendo Sukuna tossir seus próprios dedos conforme a extensão dos danos de todo esse combate. Yuji, então, usou o Santuário para pegar Sukuna desequilibrado. Mas foi mandado para longe através de um soco, colocando Yuji de volta na defensiva. A Oitodo, então, trocou de lugar com o Anjo e pede para ela disparar uma escada de Jacó no Rei das Maldições. No entanto, Sukuna soca destroços para o alto e corre em direção à luz em uma tentativa de matar Hanna com um Black Flash antes dos efeitos finais da escada de Jacó. Yuji começou a persegui-lo enquanto A Oitodo entra na frente de Anjo e leva o golpe do Black Flash no seu lugar. O golpe lança os dois em direção ao prédio deixando-lhes fora de ação. Yuji voltou à ofensiva e atingiu Sukuna agarrando, então, seus tornozelos e mandando para colidir em um prédio. Yuji, então, usa o desmantelar mas foi socado para longe pelo punho regenerado de Sukuna. Devido aos dois Black Flashes anteriores que Sukuna ativou, ele conseguiu recuperar a sua técnica reversa inclusive curou seus ferimentos. Yuji é, então, atingido por vários ataques de Sukuna. Ele tentou um desmantelar mas o Rei das Maldições se esquivou facilmente. No entanto, para o choque de Sukuna Yuji começou a formar sinais de mão. Ele estava ativando uma expansão de domínio. No último mês de treinamento se valendo da técnica de Uyui que vai muito além do teletransporte ele pode trocar almas das pessoas de forma limitada os feiticeiros fizeram trocas de corpos para poder usar as habilidades um do outro porque essas habilidades acabam gravadas nas suas almas. Então, com seu treinamento de substituição anterior feito com Kuzakabe, o mestre nos domínios Yuji aprendeu o básico sobre as técnicas de barreira e prosseguiu para ativar sua expansão de domínio aprisionando Sukuna dentro dela. Dentro do domínio de Yuji havia uma aparição de uma estação de trem de suas memórias. Sukuna então acordou dentro dela em um banco usando agora não sua forma da Araian mas aquela forma possuída de quando ele estava dentro do corpo de Yuji. O próprio Yuji cumprimenta Sukuna e chama ele então para um passeio por suas memórias. Enquanto os dois saíam da estação Yuji explica que ele conjurou esse cenário de domínio em uma tentativa de se comunicar com Sukuna enquanto os dois andavam pela cidade onde Yuji cresceu. Yuji revela então diversas memórias e passagens da sua vida tentando fazer Sukuna entender o valor das pequenas coisas e como aquilo mudou de fato Yuji que inicialmente tinha um sonho de morrer mas ele foi entendendo que algumas coisas devem ser valorizadas. Sukuna pergunta se havia algum ponto em ver qualquer uma dessas memórias mas Yuji afirmou que havia alguns lugares apenas que ele queria visitar. Sukuna finalmente se cansou dessas histórias e memórias e exige que Yuji explicasse suas intenções. Yuji começou a pensar nas pessoas que influenciaram sua vida antes que a maioria deles viesse a morrer. E ele explica que até recentemente ele acreditava que a vida era apenas cumprir um papel definido ser uma engrenagem e pensou que se ele morresse cumprindo esse papel seria uma morte adequada. Mas com o tempo percebeu que não era esse o caso que simplesmente viver uma vida mundana criando uma família passeando com um cachorro e até mesmo se isolando sem deixar nada pra trás ainda havia valor nesses fragmentos de memória de alguém flutuando que dão valor à vida. Yuji afirma ainda que a maneira como alguém morre não importa mas sim que era a ideia de alguém tratar essas vidas como inúteis que ele não conseguia perdoar. E ele disse sem rodeios a Sukuna que essa era a razão pela qual ele o odiava e que os seres humanos não são ferramentas nascidas com um papel predeterminado. Seja bom ou ruim não há uma resposta fundamental sobre o que o torna alguém humano. Yuji finalmente explica que ele trouxe Sukuna pro seu domínio pra mostrar a ele o sustento das pessoas que primeiro não vê o valor. Sukuna disse a Yuji sem rodeios que ele entendia tudo o que ele estava dizendo e que ainda assim não tinha qualquer tipo de emoção. E no final das contas Yuji acabou aceitando essa resposta embora enquanto Sukuna continuava insultando Yuji ele acaba percebendo algo diferente. Yuji não o trouxe no domínio apenas pra tentar mudar a sua ideia. Ele trouxe como um ato de pena. Ele sentia pena de Sukuna que sempre foi sozinho no mundo. Yuji confirmou isso friamente e disse ao rei das maldições que ele pode matá-lo dentro daquele domínio. E disse mais ainda pra liberar a posse da alma de Megumi. Então Yuji poderia poupar a sua vida fazendo Sukuna retornar pra dentro do seu corpo como um recipiente. Sukuna ficou furiosa e declarou que cortaria a cabeça de Yuji e mataria todos que ele se importasse. Antes de lutar contra Sukuna o Yuji acabou conversando com a alma de Megumi. Ele tinha acesso a ela agora dentro da sua expansão de domínio. E Megumi disse a Yuji que ele já tinha feito o suficiente. Megumi disse que o seu sonho era criar um mundo aonde não tivesse injustiças. Como aconteceu com sua irmã? E como sua vida ideal seria eles vivendo um estilo de vida mundano onde ele veria até mesmo Yuji e Tsumiki partirem quem sabe namorando. Yuji revela a Megumi que seu avô tinha câncer de pulmão e de vez em quando ele ouvia falar de eutanásia. E explica seu antigo processo de pensamento sobre como apesar dos efeitos colaterais severos do tratamento potencial ele não conseguia entender seu avô recusando o tratamento ou escolhendo a morte acreditando que ele teria suportado pessoalmente. No entanto com as várias dificuldades e horrores que ele experimentou na escola de Jujutsu Yuji agora conseguia entender o processo de pensamento do seu avô e o quanto pessoas como ele sofreram com a dura realidade. Chegando a essa conclusão ele admitiu a Megumi que ele não podia dizer a ele para continuar vivendo depois de tudo mas ainda disse a Megumi com uma frase cheia de lágrimas que ele ficaria solitário sem o seu amigo. Após essa conversa Yuji voltou a ofensiva para lutar contra a Sukuna que então lançou uma cesta de vimioka para anular os golpes certeiros do domínio reduzir as chances de ser dominado. Yuji lutou de qualquer maneira mas foi socado por Sukuna o rei das maldições começou a provocar Yuji e como inúmeros humanos seriam mortos em retaliação por Yuji a irritá-lo. No entanto devido as palavras anteriores de Yuji para a alma de Megumi ele conseguiu recuperar o controle momentaneamente para lançar uma sombra e segurar Sukuna no lugar. Ao ver isso Yuji sorriu e correu para bater no rei das maldições enquanto se agarravam os dois trocavam golpes rápidos na cabeça um do outro com Sukuna finalmente sendo dominado pelos golpes e deixando sua barreira de defesa cair. No final das contas antes que Yuji pudesse atacar Sukuna usou o santuário para quebrar uma manopla que Yuji usava na sua mão descobrindo que Sukuna usou a estratégia de Gojo para redefinir sua técnica amaldiçoada queimada mas antes que o rei das maldições pudesse ativar sua própria expansão de domínio Yuji revela que a manopla que ele estava usando na verdade não era para ataques era apenas para esconder dois dedos que estavam faltando. Sukuna percebeu então o que isso significava que o dedo que Rika consumiu era de Yuji ao invés de ser o seu vigésimo dedo real esse era o blefe de Yuta e por isso Okotsu não conseguia nem mesmo usar os cortes tão bem ele copiou isso diretamente de Yuji enquanto isso na sede de Jujutsu temos a grata surpresa de que Nobara estava viva e ela atingiu o vigésimo dedo de Sukuna que estava guardado na sede ela usou a ressonância para atingir diretamente a alma de Sukuna e como elas são interligados isso acabou prendendo o rei das maldições no lugar Yuji imediatamente percebeu que isso era devido a Nobara e chorou sabendo que sua amiga ainda estava viva enquanto o golpe garantido do seu domínio atinge Sukuna com desmantelar Yuji então investiu e atinge Sukuna fazendo cuspir um dedo mas foi atingido de volta em retaliação o rei das maldições presumiu que Yuji havia passado do seu limite devido a sua falta de cura e consumo de energia para manter o seu domínio funcionando e tentou derrotá-lo no entanto Yuji atingiu Sukuna com o punho divergente e o pegou desequilibrado Yuji anunciou a Sukuna que era hora de acabar com o ciclo de maldições e prontamente atingiu Sukuna com um Black Flash diretamente no seu peito fazendo seus olhos ficarem vazios com esse golpe a alma de Sukuna foi arrancada do corpo de Megumi enquanto o domínio de Yuji desmoronava o rei das maldições foi reduzido a uma mera massa amaldiçoada e desvanecida Yuji não confrontou o que restava de Sukuna e fez uma última tentativa de argumentar com ele explicando que os dois eram um no mesmo e que ele o aceitaria de volta em seu corpo no entanto Sukuna rejeita essa oferta e simplesmente elogia Yuji por manter uma fachada compassiva por tanto tempo ele então pela primeira vez chama Yuji por seu nome completo e diz que vai permanecer uma maldição até o fim ele diz isso enquanto se desintegrava em pó esse era o fim de Ryumen Sukuna o mais forte dentre todos os feiticeiros e é isso meus amigos essa é a luta completa de Ryumen Sukuna espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido um pouco dos conceitos das habilidades que foram utilizadas se você gostou desse vídeo por favor deixa o like compartilha para os seus amigos e é isso até a próxima valeu por assistirem fui